Vai sentir a minha falta Não me deu valor Agora estou em outra A fila anda, eu bem que te avisei Não adianta chorar Vai chorar, vai implorar a minha boca na sua O meu corpo no seu não dá mais, acabou A culpa é toda sua Se liga, você me perdeu Vai chorar, vai implorar a minha boca na sua O meu corpo no seu não dá mais, acabou A culpa é toda sua Se liga, você me perdeu Vai sentir a minha falta Vai pedir pra eu voltar Vai sentir na pele o que é sofrer Vai aprender a amar Você não me deu valor Agora estou em outra A fila anda, eu bem que te avisei Não adianta chorar Vai chorar, vai implorar a minha boca na sua O meu corpo no seu não dá mais, acabou A culpa é toda sua Se liga, você me perdeu Vai chorar, vai implorar a minha boca na sua O meu corpo no seu não dá mais, acabou A culpa é toda sua Se liga, você me perdeu Vai chorar, vai implorar a minha boca na sua O meu corpo no seu não dá mais, acabou A culpa é toda sua Se liga, você me perdeu Vai chorar, vai implorar a minha boca na sua O meu corpo no seu não dá mais, acabou A culpa é toda sua Se liga, você me perdeu Se liga, você me perdeu Vai chorar, vai implorar a minha boca na sua Se liga, você me perdeu Vai chorar, vai implorar a minha boca na sua